A equipe da Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncias de onde estariam integrantes de uma quadrilha de roubos de veículos em Rondonópolis. Em diligências ao local, uma residência no bairro Maria Tereza, após revistas, foi localizada uma arma calibre .38 com três munições intactas, uma porção de entorpecente, celulares e joias. Três homens e três mulheres foram conduzidos à delegacia. Todos já possuem passagens pela polícia. O suspeito Rayan Lopes Sandrês, de 21 anos, foi reconhecido por uma das vítimas de um roubo a uma picape-estrada que ocorreu na semana passada na cidade. Esse rapaz é uma das vítimas que teve o seu veículo levado pelos suspeitos na tarde da última quarta-feira no bairro Jardim Gramado. Como que foi? Sim, eu estava em pouca velocidade, cheguei no quebra-mola, né? Daí em pouca velocidade os dois me abordaram, chegaram na Honda Fan vermelha e o de trás já arrancou a da arma, saltou da arma e falou desce, desce e já desci do veículo. E assim que eu desci, o que estava pilotando a moto já pulou para dentro da picape, já pegou meus documentos que estavam no bolso e o que estava atrás ali com a arma em punho ali já me segurou, né? Até que o gordinho que estava na moto pegou o veículo e saiu em alta velocidade. Você já tem passagem? Não quer falar, Raylan? É o direito que você tem de se explicar, de se defender perante esses crimes que estão te acusando? Me defendo em juízo. Você foi reconhecido por vítimas em roubos de veículos aqui em Rondonô? Não quer falar? Por que você estava armado? Mostra um final de vídeo aqui em Rondonô? Obrigado.